Música Olá! No programa de hoje vamos falar do uso correto das locuções ao encontro de e de encontro alguma coisa. É muito comum vermos o emprego dessas expressões no sentido oposto ao desejado. Vamos entender? As locuções ao encontro e de encontro têm sentido oposto. Ao encontro significa seguir a mesma direção, concordar com uma ideia. A lei vem ao encontro dos interesses da sociedade. Nesse caso, a lei atende ao seu propósito de assegurar os interesses da população. Agora, se falássemos a lei vai de encontro aos interesses da sociedade, a ideia é oposta. Nesse caso, a lei se choca com os interesses, vai contra como a própria expressão sugere. Da mesma forma, se pararmos para analisar a locução ao encontro, vemos que ela também deixa clara a ideia de andar junto, ao lado, de se associar ao que foi proposto. Vamos aos exemplos? O plano vai de encontro aos investimentos da empresa. Então, o plano não é bom para os investimentos. Vamos ao encontro da turma. Nesse caso, a intenção é se juntar à turma. Meus pensamentos vão de encontro aos seus. Temos aqui uma discordância de pensamentos. Minhas ideias vão ao encontro das suas. Veja o sentido oposto ao exemplo anterior. Nesse caso, se concorda com as ideias. Tropeçou e foi de encontro ao chão. Nesse caso, fica claro o significado. Caiu e bateu no chão. Assim como o filho foi ao encontro da mãe, também deixa claro o sentido de juntar-se à mãe. É fácil, não? Se você quer se expressar corretamente, não troque a locução ao encontro por de encontro e evite mal-entendidos. Ficamos por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus